E aí galera, professor André Astro aqui na área para resolver exercícios com você de campo elétrico. Povô, é muito importante que você preste, meu, tudo que você tem de atenção, olha pra mim agora. Tira qualquer distração, tira o dedo do nariz e olha pra cá. Olha só que interessante são as questões de campo elétrico. O que você tem que lembrar antes de começar, ó, já dei um spoiler da questão ali, mas antes de começar, lembra pra mim que campo elétrico é algo não material. Campo elétrico atravessa paredes, campo elétrico eu não consigo pegar, eu não consigo cheirar, eu não consigo lamber, eu não consigo ver, mas como que eu sei que o campo elétrico existe, povô? Eu coloco uma carga de prova. Então, eu tenho uma carga que gera o campo, se eu colocar outra carga imersa naquele campo, esta carga vai sentir uma força que pode ser de atração ou pode ser de repulsão, fechou? Eu só consigo provar que o campo existe se houver uma carga de prova. E a gente consegue calcular o campo elétrico por duas formulinhas. Primeira, essa aqui, K vezes Q sobre D elevado ao quadrado, essa é a primeira coisa. E a segunda equação é o FEC, F igual a E vezes Q. Então, tem essas duas equações que eu gostaria que você lembrasse, beleza? Além disso, além das equações, lembre-se que carga positiva, o campo é só do positivo. Carga negativa, o campo é entra, entra no negativo. Sucesso? Quanto mais juntinhas as linhas tiverem, mais intenso é o campo. Então, se as linhas de campo tiverem mais juntinhas, mais apertadinhas, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas, menos intenso é o campo. Tudo bem? Beleza? Sabendo disso, vamos lá para as questões aqui. Essa primeira questão eu vou fazer junto com você. Então, eu vou fazer três e vou deixar para você fazer três. Mas assim, eu vou deixar você fazer três, mas você não vai fazer só as três. Você vai fazer as três e mais. Se quiser ficar cabeçudão, tem que fazer mais. Questão dois do teu praticando. Vem comigo. Em um ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo neste local for nulo. Povô, olha para essa equação aqui. Se você souber a equação, você consegue resolver qualquer questão teórica. Isso é legal. Olha para essa equação. Eu, para existir força, primeiro, eu tenho que ter o campo. Tem que ter campo para existir força. Segundo, tem que ter a carguinha. Então, se não tiver carguinha, não tem força. Se não tiver o campo, também não tem força. Ele está falando aqui assim, uma carga elétrica não sofre a ação de força se o campo for nulo. Perfeito. Sacou? É ali, se o campo for zero, força zero. Beleza? Então, um, está certo. A dois, pode existir, ó, pode existir campo elétrico sem que aí haja força elétrica. Beleza? Campo elétrico, ele depende desses caras aqui, ó. Ele tem que ter uma carga para gerar o campo, beleza? Isso, ó. O resto é distância e tal, mas tem que ter a carga. Então, pode existir campo sem que aí haja força? Sim. É igual a gravidade. Campo gravitacional é a Terra que faz. Mas se não tiver ninguém ou nada em volta, não vai existir força gravitacional, certo? Até porque força é uma interação entre dois corpos. Força é sempre uma interação entre dois corpos. Eu não posso fazer força no nada, nem o nada consegue fazer força em mim. Faz sentido? Não faz sentido, né? Enfim. Tá. Então, a dois está correta, tá? E a três, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação da força elétrica. O que você acha? Não, né? Tem que haver a carga e tem que haver o campo. Se não tiver campo, não tem força. Então, a três está errada. Resposta, CCE. Letra D é a resposta. Sucesso? Beleza? CCE. Show! Vamos à próxima. A próxima, olha que legal essa questão, tá? É para você desenhar. É só desenhar. É uma questão de arte, professor? É. É mais ou menos isso. É uma questão de arte. Eu tenho um quadradinho aqui. E eu tenho uma bolinha preta aqui, assim, ó. Tá. E ele fala o seguinte. Quatro cargas de mesmo valor Q. Então, eu tenho essa aqui, valor mais Q. Mais Q. Mais Q. E mais Q. Beleza? Tá? São colocados nos vértices de um quadrado de lado L. Então, lado quadrado vale L. O vetor campo elétrico resultante no centro, o vetor campo resultante no centro, está para onde? Essa é a pergunta dele. Povô, vamos desenhar. Vou até mudar a canetinha para ficar mais bonitinho o meu desenho. este cara aqui. Vou chamar de um, tá? Um, dois, três, quatro. Tá. Esta carga aqui vai fazer um campo aqui apontado para onde? Carga positiva é... Sai do positivo. Então, esta carga aqui vai fazer um campo aqui para cá, né? Este é o campo de um. Esta quatro vai fazer um campo aqui para onde? Para cima. Então, vai fazer aqui, ó. Campo de quatro. E eu já sei que estas duas, que são iguais, porque é a mesma carga e mesma distância, então tem o mesmo valor e são contrários. O que eu posso fazer, ó? Já era. Ela se corta aqui, ó. Sacou? Estas duas já eram. Agora vamos para estas duas. Esta aqui vai fazer um campo aqui. Sai! Aqui, ó. Para cá. Campo dois. E esta aqui vai fazer um campo aqui. Sai! Para cá, sim. Campo três. Para onde está o campo resultante, povô? Campo resultante aqui vai estar exatamente aqui para o meio. Campo resultante. E é isso que ele quer. Qual que é a letra? Letra B de Baiacu. Tudo bem? Aqui, ó. A número dois foi. Fácil de desenhar, não. Tranquilo, né? Tem que saber desenhar, povô. Tem que saber desenhar bonitinho este tipo de questão aí. E a número três? A questão número três que está faltando, né? Questão de matemática. Vamos lá. Vou usar estes dedinhos, usar estes neurônios aí. Ó. Questão número três, ela fala o seguinte. Se liga. As cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas no vácuo. Então, tem ali Q1 e Q2 fixas no vácuo. O K vale nove vezes a nona, respectivamente os pontos A e B. Beleza. O que ele quer saber? O campo elétrico resultante no ponto P. Povô, vamos desenhar. Pessoal, você sempre desenha. Estou te falando, fica mais fácil a questão. Ó. Desenhei duas carguinhas. Essa aqui é o Q1. Q1. E essa aqui é o Q2. E ele quer saber no ponto P. No ponto P, essa distância vale 20 centímetros. E essa distância do ponto P até o Q2 vale quanto? Vale 80. 80 centímetros. Professor! Oi. Vale um. Não. Um é tudo. Aqui é 80. Beleza? Tá. E daí, o que eu vou fazer? Eu sei que as duas cargas são positivas. Positivas, positivas. Esta carguinha vai fazer um campo aqui para onde? De novo. Sai! Então, esta carguinha faz o campo aqui para cá. E um. E esta carguinha faz o campo aqui para cá. E dois. Professor, elas são contrárias, né? Exatamente. O que você vai fazer, então? Você calcula um, você calcula o outro e... subtrai as duas. Esse é o nosso objetivo. Então, a nossa estratégia está montada. Vamos executar. Um. Pessoal, para calcular campo, como que é, meu? Campo é K vezes Q sobre D ao quadrado. E tem módulo. Então, o E, vamos lá. E igual a... Quanto vale K? 9 vezes 10 elevado a 9. Quanto que vale o Q1? Primeiro, Q1 vale 20, né? 20 vezes 10 elevado a menos 6, porque tem um micro. Não esqueça do micro. Don't forget. O micro. Tudo bem? Tá. E a distância vale 20 centímetros. Povô, vou usar em centímetros? Não. Tem que usar em metros. Então, 20 centímetros fica... Ah, divide por 100, né, bruv? Isso. Ou multiplica por 10 a menos 2. Tanto faz, né? E isso elevado ao quadrado. Beleza? Agora é só fazer a continha. Fala, deixa eu pegar minha colinha, minha calculadora aqui e vamos fazer junto. Olha aí. E é igual a 9 vezes 20 dá 180. 180 vezes 10. 9 com menos 6 dá 3. 10 terceiro. Sobre 20 ao quadrado, 400. Vezes 10 a menos 4. Povô, 180 divididos por 400 vai dar 0,45. Isso aqui, 0,45 vezes 10 a 3 menos menos 4 dá 10 a sétima. Professor, a divisão como que faz mesmo? Deixa eu revisar. É, repete a base e subtrai os expoentes. Fica 3 menos menos 4. 3 mais 4 dá 10 a sétima. Só colocando na matemática perfeita, isso aqui fica 4,5 vezes 10 a sesta newtons por coulomb. Sucesso? Beleza? Então, essa é a primeira carguinha. A carguinha 1 faz esse campo aí. Vamos calcular da carguinha 2. Carguinha 2, vou fazer, não esquece, 4,5 vezes 10 a sesta. Eu que não posso esquecer, porque você não pode me falar. Tá, carguinha 2, eu vou calcular lá. Fica campo 2 é igual a 9 vezes 10 a nona. A carga 2, 64. 64 vezes 10 a menos 6. Isso tudo sobre a distância. Quanto que era, meu? Ah, muito bem, 80. Valeu aí por ter ajudado. 80 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Então, tá aí. Agora, o que eu faço? Faz a conta. Johnny, Johnny. Ó, E2 igual a 9 vezes 64. 9 vezes 64 dá 576, tá? 576. E 10 a terceira. E 80 vezes 80 dá 6.400 vezes 10 a menos 4. Povô, vamos lá. 576 divididos por 6.400, 0,09. E2 é igual a 0,09 vezes 10 a sétima. Deixando bonitinho fica 0,9 vezes 10 a sexta, newtons por coulomb. Por que deixando bonitinho, prof? Porque para eu subtrair com o outro, eu tenho que deixar na mesma potência, 10 a sexta. Fechou? Como são dois vetores sentidos contrários, o que você faz agora? Agora, só subtrai 4,5 menos 0,9. 4,5 menos 0,9 dá 3,6 vezes 10 a sexta. Então, o campo resultante, subtraindo os dois, fica 3,6 vezes 10 a sexta, newtons por coulomb. Daí eu te pergunto, para que lado? Para que lado? Esse cara faz um campo maior para lá, então vai estar para lá. Fechou? Para aquele lado de lá. Tudo bem? Fechou? Então, essa questão, questãozinha de matemática de campo elétrico, meu, é só você saber desenhar certinho e calcular a matemática básica. Nada demais, nada demais. Não se turbe aí o vosso coração. Eu fiz as minhas três, povô. Agora é a tua vez. Você faz as tuas três aí agora. Quais são as tuas três? Está aqui, ó. Primeira. Resolve essa aí para mim. Tá? Corrijo na próxima aula. Segundo, questão 4 praticando, tá? Segundo, essa aqui. Bonitinha essa questão, inclusive. E terceira, está aqui. Então, tem duas questões só para você treinar os teus desenhos e uma questão para você fazer proporção. É só pensar um pouquinho. Nada demais. Nem vai fazer muita conta aí nesse caso, tá? Então, essa aula fica por aqui, povô. Faça essas três questões. Johnny, faça. Faça essas três questões. Beleza? Valeu. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.